Diga-me o que comes, que eu te direi quem és Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és Diga-me a que horas você bebe, que eu te direi quem és Diga-me a hora que você acorda, que eu te direi quem és Bem-vindo ao Tiffantoss 41, diretamente da madrugada fria do Rio de Janeiro Acerta aqui a luz nessa madrugada fria Carioca é assim, começou a fazer frio, tipo, tira o casaco lá de neve lá de fora Lá fora tá quase 15 graus Pra gente carioca no Rio de Janeiro é muito frio aqui, é delicioso Copacabana com frio E eu tô aqui devagando sobre esse pensamento sobre tudo que nos cerca, né Os livros, os DVDs, eu ainda tenho DVD, eu ainda tenho DVD Eu ainda tenho VHS, eu ainda tenho a caixa de fita cassete aqui Outro dia eu vi um cara que tá fazendo, tá fabricando, voltou a fabricar fita cassete, hein Olha que interessante, qualidade do som era muito ruim Mas enfim, velhas TDKs de metal Quem é que lembra de TDK de metal, o pessoal mais velho sabe do que eu tô falando A emoção que era comprar uma TDK de metal Prateadinha era mais cara Tipo, era algo super especial, assim Enfim, o que nos cerca, né Porque criamos por contração Essa que era a ideia, igual eu lembrei A ideia era, criamos por contração É igual uma semente que contrai o calor debaixo da terra A qualidade, a vitamina daquela terra O extrume daquela terra Aquela bosta de vaca enfiada na terra Aquela coisa, todo aquele cocô cheio de fértil, de qualidade Vamos dizer assim, porque tem muita vitamina no cocô, claro, né Além de outras coisas Mas o extrume, né Onde você vai plantar, ele tá muito cheio dessas riquezas Então a semente quando pega o calor, a qualidade da terra As vitaminas, ela vai gerar, ela vai crescer E vai gerar uma árvore Que vai gerar frutos Que vai gerar comida Que vai gerar sombras Que vai te dar prazer E vai gerar uma árvore Vai gerar madeira Vai fazer, enfim, mil coisas E tudo isso porque ela contraiu tudo ainda debaixo da terra E nós, seres humanos, somos assim também É isso que eu tava pensando aqui agora Sobre tudo que tá aqui em volta Porque minha casa tem muitas coisas, né Tem esses livros aqui atrás de mim Tem muitos vídeos Todo dia eu tava aguardando, tava arrumando os HDs O que são os HDs, né São 10 teras de coisa aqui em casa E muita coisa Os HDs quebraram Tão dando dor de cabeça pra recuperar os dados E pensando sobre tudo que nos cerca, né Então isso pra essa questão da semente E nós criamos exatamente igual uma semente Tudo que a gente contrai durante a vida A gente explode em algum momento em alguma coisa A época que você vive A cidade que você mora O país, o dinheiro que você usa Os pais que você teve Os amigos, os colegas A escola As notas que você teve do colégio A rua Se você jogava bem futebol ou não Se você Se você beijava bem ou não Se você dançava bem ou não Nas festinhas Ou se você Sem ver dialogar Ou se você Não era associável Como tudo isso influenciou a vida A música que os teus pais ouviram A música que você ouve Os livros que você lê O jornal que você lê Os amigos que você tem Tudo isso você contrai E daí Nasce você Você é a árvore Dessa grande contração O que você cria O livro que você escreve O filme que você faz O direito que você exerce A medicina que você exerce O teu lado empresário Que você produz Tudo isso Você contraiu Em algum momento da vida E isso você vai gerando Eu estava aqui Nessa madrugada Pensando exatamente sobre isso Porque eu fico pensando As coisas do que eu tenho contraído Porque de alguns anos pra cá Eu tenho mudado muito E eu tenho sentido Que isso tem muito a ver Inclusive com a arquitetura Da minha nova casa Da minha relação com a cidade do Rio de Janeiro Com a relação que eu tenho Com as coisas Então tudo que está em volta Essas novas amizades As velhas amizades Vou contraindo tudo isso Eu tenho sentido Que tem algumas coisas Que não estão me fazendo muito bem E tem outras Que estão me levando Por lugares novos Incríveis E portais novos Vão se abrindo Para novas oportunidades Mas tudo isso É uma grande balança Então eu queria compartilhar Com vocês esse pensamento Do que a gente contrai E que sempre existe alguma coisa Não existe nada pra nós Eu acredito que Bom, eu não acredito Que a gente não concebeu nada Diga-me que música Gosta de dançar melhor Eu te direi quem é Diga-me Diga-me A roupa que você gosta de usar Segunda-feira de manhã Que eu te direi quem é Diga-me Diga-me Quantas vezes você liga pra sua avó Por semana Que eu te direi quem é Diga-me Diga-me A fruta que comes Que eu te direi quem é Diga-me o canal de YouTube Que você vê Que eu te direi quem é Um beijo Bom, agora vamos fazer um ping-pong Aqui Ok Um pássaro Meu pai Um país Brasil Um canal Esse Um botão Inscreva-se Muito obrigado pela sua presença No nosso programa E pra mais vídeos como esse Inscreva-se no canal Do Canal Brasil Clica 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 Clica